O GRANDE CONFLITO O GRANDE CONFLITO Sejam bem-vindos, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Deus, desejo que a paz do Senhor possa estar com todos vós. Para nós é sempre motivo de alegria e de muito prazer estar conectado convosco através do nosso canal. E, acima de tudo, o propósito de nós partilharmos da Palavra de Deus. Nós que estamos estudando o livro GRANDE CONFLITO, passo a passo para a eternidade, detalhando cada capítulo de modo que seja compreendido de forma profunda os assuntos contidos neste livro que nos ajudam a prepararmos para o futuro que está diante de nós. Amigos queridos, quero agradecer a todos os novos inscritos, aqueles que estão divulgando o nosso canal. Que Deus continue vos abençoando e fortalecendo. E o nosso apelo para que continuem deixando o vosso gosto. Se vocês assistirem até o fim de cada vídeo, deixem o vosso like, façam comentário, orem por nós para que possamos continuar com força e vigor expondo a Palavra do Senhor. E aproveitando este tempo, que ainda temos liberdade de expressão, embora que estão operando com as forças do mal para poder banir esta liberdade. Mas, enquanto a graça existe, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Estamos estudando o capítulo 11 do livro GRANDE CONFLITO, OS PRÍNCIPES AMPARAM A VERDADE. E, no estudo anterior, nós falamos sobre a submissão é a única coisa que resta. E vimos que, na Dieta de Speer, em 1529, uma vez que os protestantes, os reformadores, não estavam a aceitar a renúncia do acordo que havia sido feito em 1526, o príncipe Francisco abandonou a sala e não mais quis negociar. Ele retirou-se da sala e não mais quis negociar com os reformadores. E, então, nesse sentido, os reformadores procuraram convencer o rei que, se voltasse, apenas recebeu uma resposta da representação do rei que disse é uma questão decidida, a submissão é tudo o que resta. Bem, os príncipes decidiram, então, levar avante a questão do protesto, mesmo com a ausência do rei. E é disso que nós vamos ver no assunto de hoje deste capítulo que estamos estudando. E, desde já, quero convidá-te a nós orarmos para que possamos mergulhar nesse protesto e vermos o cerne da questão. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, o Santo Espírito, nós te louvamos. E obrigado pela oportunidade de podermos estudar aqui a tua palavra. Queremos pedir a tua presença e, acima de tudo, a compreensão para que possamos estar firmes e alicerçados. Muito bem, querido amigo, vamos ao nosso assunto de hoje que nós estamos tratando, que se fala de o protesto. O tema vai nos abordar sobre o protesto. O que os príncipes realmente protestaram? O que eles declararam? É disso que nós vamos estudar. E vejamos aqui, foi, portanto, redigida e apresentada a dieta esta solene declaração. O rei abandonou o cenário e não quis ouvir mais os príncipes, mas eles avançaram com uma solene declaração, decididos a protestar contra os princípios romanistas eles fizeram esta declaração. E preste atenção nos detalhes desta declaração. Protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso único Criador, Mantenedor, Redentor e Salvador e que um dia será nosso Juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas que nós, por nós e pelo nosso povo não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua palavra ou a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência à salvação de nossa alma. Esse é o primeiro passo do protesto. Os príncipes estavam decididos, fizeram um juramento e fizeram uma declaração perante aqueles que estavam presentes e perante Deus, o nosso Criador. Aquele que está sempre presente em tudo da humanidade, em todos os feitos da humanidade. E esses homens estavam firmes, não iriam aceitar remover aquilo que já os protegia, que os dava a liberdade de consciência, que os dava a liberdade de estudar a palavra de Deus e, acima de tudo, que dava-os a liberdade de serem salvos. A Roma queria novamente escravizá-los. Como poder aceitar? Por isso que vem a afirmação que ratificarmos esse édito, afirmaríamos que quando Deus Todo-Poderoso chama o homem ao seu conhecimento, esse homem, sem embargo, não possa receber o conhecimento de Deus? Vamos afirmar isso? Um homem foi chamado para receber o conhecimento de Deus e agora ele tem que negar de receber esse conhecimento? É isso que queriam propor a reforma. É isso que a Roma queria propor aos homens. e sempre propõe. Deus dá ao homem o privilégio de conhecer a sua palavra, ter o conhecimento de Deus. A Roma leva os homens ao fanatismo, paganismo, idolatria para negar Deus. Os príncipes continuaram. Não há doutrina correta além da que se conforma com a palavra divina. Se a doutrina não está de acordo com assim diz o Senhor, ela é falsa. Pode parecer que esteja correta, mas é falsa. Infelizmente, o que nós vemos hoje, doutrinas que não estão de acordo com assim diz o Senhor. Eles disseram claramente, O Senhor proíbe o ensino de qualquer outra doutrina. Meus amigos, tomara que as igrejas hoje fossem fiéis como os príncipes. Quantas doutrinas estão sendo expostas nas redes sociais, nas igrejas que não estão de acordo com a palavra de Deus? As Sagradas Escrituras devem ser explicadas por outros textos mais claros. Este livro santo ou este santo livro é em todas as coisas necessárias ao cristão. Fácil de compreender e destinado a dissipar as trevas. Esse é o propósito da Sagrada Escritura. É fácil de compreendê-lo. Até uma criancinha o compreende. Eu tenho crianças em minha casa e quando eu explico a palavra de Deus e pergunto para elas, compreenderam? Elas compreendem. Não há complexidade na palavra de Deus. Ela deve ser explicada, apoiada por textos mais claros. Porque é essa regra que está lá em Isaías capítulo 8. Um passo aqui, um passo ali. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Mandamento sobre mandamento. Uma parte explica a outra. E simplesmente assim, os príncipes continuaram com seus discursos. Estamos resolvidos, com a graça de Deus, a manter a pregação pura e exclusiva da Santa Palavra de Deus. Ou de sua Santa Palavra de Deus. Tal como se acha contida nos livros bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Sem lhe acrescentar alguma coisa. Ou lhe possa ser contrária. Que lhe possa ser contrária, mas bendito, não há possibilidade para negociar com o erro, irmãos. Esses homens estavam resolvidos a pregar pura e exclusivamente a Palavra de Deus. Esta Palavra é a única verdade. É a regra segura para toda a doutrina de toda a vida e nunca pode falhar ou iludir-nos. Claro que nunca pode falhar, porque nunca falhou no passado. Todos quantos seguiram, assim diz o Senhor, não tropeçaram. Foram exaltados, como a promessa do Senhor diz. Aqueles que tropeçaram foram aqueles que sempre desviaram do assim, diz o Senhor. Aquele que edifica sobre este fundamento, o fundamento da Palavra de Deus, resistirá a todos os poderes do inferno. Jesus tinha declarado que contra essa igreja não prevalecerá o inferno. Mas essa igreja que tem como a Bíblia o centro da sua doutrina, ao passo que todas as vaidades humanas que se estabelecem contra ele, cairão perante a face de Deus. É verdade. Nós temos visto homens que têm se levantado contra a Palavra de Deus, mas têm caído. Aparentemente, sempre o inimigo dá a aparência de que ele prevalece, porque ele usa espada, ele mata, ele tortura, ele usa de dissimulação, mas sempre caiu. E é por essa razão que Cristo venceu Satanás lá no deserto, com o quê? O está escrito. O assim diz o Senhor. Não havia argumento da parte de Satanás para contrapor aquilo que Jesus dizia. Meus amigos, em que estava baseada a nossa fé? No assim diz o Senhor, na santa Palavra do Senhor, escrita e pura como ela é, exclusiva, ou nas teorias humanas, em que nós baseamos a nossa fé? Os príncipes declararam, por esta razão, rejeitamos o julgo que nos é imposto. Esse julgo que Roma queria impor, eles disseram, não, basta, chega. Ao mesmo tempo, estamos na expectativa de que sua majestade imperial procederá em relação a nós como príncipe cristão que ama a Deus sobre todas as coisas. Veja onde é que os homens estavam indo. Deus acima de todas as coisas. O que o mundo hoje oferece? Não. A humanidade acima das coisas de Deus. A natureza acima das coisas de Deus. O papado hoje está levando o mundo a olhar a natureza acima de Deus, acima dos princípios de Deus. Eles continuaram dizendo, e declarámonos prontos a tributar-lhe, bem como a vós, graciosos fidalgos, toda afeição e obediência que seja nosso dever justo e legítimo. Isso que o apóstolo Paulo também nos ensina lá em Coríntios. Nós devemos obedecer aos governos, aos estados, aos reis, aos príncipes sob uma condição. Desde que eles não interfiram na nossa fé, desde que eles não ponham em causa a nossa consciência, quando isto ocorre, em que os detalhes dos governos deste mundo querem impor sobre a consciência e liberdade do homem de servir a Deus, a palavra do Senhor nos ensina. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E os príncipes conheciam esta verdade. Esta representação, meus amigos, impressionou profundamente a dieta. A maioria estava tomada de espanto e alarma ante a ousadia dos que protestavam. Porque naqueles dias, protestar contra o imperador, protestar contra a Roma, Isto é uma declaração de guerra. Era uma declaração de morte. Mas os homens estavam ousados. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela nos dá a ousadia. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, confiamos no Deus Todo-Poderoso, não precisamos temer. O futuro parecia-lhes tempestuoso e incerto. Dissensão, contenda, deramamento de sangue, que pareciam inevitáveis. Os reformadores, porém, certos da justiça de sua causa e confiando no braço da onipotência, estavam cheios de coragem e firmeza. Em quem nós estamos confiando? No braço humano ou no braço da onipotência? Vivemos hoje momentos turbulentos. Cristãos estão com medo de levantar sua voz contra as injustiças que esse mundo está propagando. Cristãos estão com medo de levantar-se contra as leis cristãos que rebaixam a humanidade, que rebaixam as famílias, destruem as crianças. Cristãos estão com medo de se levantar hoje, de se opor àqueles que estão procurando destruir a humanidade com as suas ideologias. Aqueles homens do passado, eles estavam cheios de coragem, porque o braço da onipotência é em quem eles confiavam. Os princípios contidos nesse célebre protesto, meus irmãos, constituem a própria essência do cristianismo ou do protestantismo. Ora, este protesto se opõe a dois abusos do homem em matéria de fé. Quais são esses dois abusos? O primeiro é a intromissão do magistrado civil. Nós estudamos no estudo anterior que é dever do Estado preservar o direito da liberdade e consciência do homem. Não é direito do Estado, do magistrado, intervir contra a questão de consciência e liberdade de prestar culto a Deus. Não é o governo civil, governo magistral, que redige a questão da fé cristã. É algo que Deus deixou a liberdade de cada um. Quer servir a Deus? É livre. Não quer servir? É livre. Cada um arca com as suas consequências. Nenhum Estado tem que promulgar leis que definem quem você deve adorar, como adorar e para onde você deve ir adorar. E o segundo abuso é a autoridade arbitrária da igreja. A igreja não tem autoridade arbitrária sobre o seu povo, sobre o crente. A Bíblia Sagrada, ela é o árbitro. Ela que define toda a justiça, toda a verdade. Ela é que define o que é o pecado. Não é a igreja. Não é a igreja que tem que dizer a você onde adorar e como adorar e o que fazer. É a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura. O poder da consciência acima do magistrado. E a autoridade da palavra de Deus sobre a igreja visível. A igreja está debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada. O romanismo ensina ao contrário. Que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é que está debaixo da igreja. Isto é, a igreja manda na palavra de Deus. Isto é, que é apólico. É por essa razão que muitas pessoas rejeitam a Sagrada Escritura, alteram a Sagrada Escritura, criam ideologias à volta da Sagrada Escritura. Porque a igreja romana tem ensinado assim e propagado esta heresia. Em primeiro lugar, meus amigos, rejeita o poder civil em assuntos divinos. O poder civil não tem poder sobre os assuntos divinos. E diz com os profetas e apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Por essa razão, quando o poder civil intervém nos assuntos religiosos, cabe a cada um de nós, conscienciosamente, obedecer a Deus, do que aos homens. Se não for assim, todos os nossos cristãos temos direito de obedecer às autoridades civis, conquanto que não se metam nos assuntos da nossa... Na presença da coroa de Carlos V, ele ergue a coroa de Jesus Cristo. A coroa de Jesus Cristo está acima de todas as coroas. Não é por isso que a Sagrada Escritura diz que ele é o rei dos reis. Ele é o rei dos reis. Mas vai mais longe ainda. Esse protesto vai mais longe ainda. Afirma o princípio de que todo o ensino humano deve subordinar-se aos orátulos de Deus. Todo o ensino humano. Se não está de acordo aos orátulos de Deus, se não está conforme, assim diz o Senhor, põe de parte que não passa de ser fábulas e ensinos de demônios para destruir a fé cristã. Os protestantes haviam demais afirmado o seu direito de livremente proferir suas convicções sobre a verdade. Não haveria de crer e obedecer somente, mas também ensinar o que a palavra de Deus apresenta. E negavam ao padre ou ao magistrado o direito de intervir. Ninguém tem o direito de intervir quanto à questão do ensino da palavra de Deus. O protesto de aspira, meus amigos, foi um testemunho solene contra a intolerância religiosa e uma afirmação do direito de todos os homens de adorarem a Deus segundo os detalhes da sua própria consciência. É por essa razão que a igreja não tem que se opor a ninguém. Você quer adorar a Deus, você é livre de adorá-lo, de servi-lo, desde que você o faça dentro dos princípios escritos na Sagrada Escritura. Ah, queridos amigos, a declaração tinha sido feia. Estava escrita na memória de milhares e registrada nos livros do céu onde nenhum esforço humano poderia apagá-lo. Nenhum esforço humano poderia apagá-lo e jamais apagará, porque o protesto continua até os dias de hoje e até Jesus voltar. Toda a Alemanha evangélica adotou o protesto como a expressão de sua fé. Por toda parte, contemplavam os homens nesta declaração a promessa de uma era nova e melhor. Liberdade de consciência, liberdade de professar a tua fé como você quer, como você vê segundo as Escrituras. Disse um dos príncipes aos protestantes de Espira, queira o Deus Todo-Poderoso, que vos deu graça para confessá-lo enérgica, livre e destemidamente, preservar-vos nessa firmeza cristã até o dia da eternidade. Sim, meus queridos amigos, essas declarações cumprirão até a eternidade. Para todos aqueles que energicamente, livremente, destemidamente, continuarem firme, protestando contra os abusos da Igreja, contra as injustiças, contra as falsidades doutrinárias, contra as ideologias que estão indo contra os princípios da Sagrada Escritura. Deus os protegerá, Deus os guardará e o Todo-Poderoso estará do lado daqueles. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te fortalecer e você confie nos braços do Onipotente. Faça como Ezequias. Ele disse, maior está conosco do que com eles. O braço do Onipotente é que está conosco. Não precisamos temer. Deixe que eles bloqueiem as redes sociais. Nós podemos falar também publicamente. Nós podemos escrever. Não precisamos apenas ficar limitados às redes sociais para ter que fazer os nossos protestos ou para que possamos pronunciar a verdade tal como ela é na Sagrada Escritura. Mas, irmãos, a história desses princípios ficou resistida nos livros do céu e nos anais da história para que possamos olhar para o futuro que temos que enfrentar. Será que nós estamos prontos para erguer a nossa voz como esses homens? Por isso que aqui estamos estudando. Que você se fortaleça através dessas histórias e se anime. Os dias estão vindo em que teremos que ser chamados ou seremos chamados perante os magistrados e ali teremos que defender o assim diz o Senhor. quero convidar-te a orar para nós terminarmos. Deus amado e eterno Pai, santificado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor fortaleceu os teus, os teus homens, teus homens do passado com o teu poder. Nós precisamos desse poder hoje, dessa coragem. muitos de nós estamos temerosos, não queremos abrir a nossa boca para falar a verdade tal como ela é na Sagrada Escritura. Dá-nos o teu poder do Santo Espírito para que nós não possamos olhar para as forças dos homens, mas olhar unicamente para a força do alto. Abençoa meu amigo, a minha amiga, abençoa a tua igreja nesse tempo e fortalece a tua igreja com a espada da verdade, o escudo da fé, embaraçando toda a verdade, fortalecendo-se no poder de Jesus Cristo. Fica conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Prezado amigo, você se assistiu conosco até ao fim, não esqueça de deixar o teu like, não esqueça de deixar o seu comentário, comente, partilhe, divulgue o nosso próximo estúdio, vamos falar a Bíblia e a Bíblia só. Convidem amigos e divulguem mais e mais esse canal para que mais pessoas se inscrevam e possam ouvir a palavra do Senhor. Eu espero por ti. Um grande abraço. Deus te abençoe. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Tchau, tchau.